A lixeira secreta do WhatsApp. Eu sou o Del Vieira e nesse vídeo vou te mostrar uma forma de acessar todas as mídias que foram excluídas de dentro do WhatsApp. Todas as fotos, todos os vídeos, todos os áudios que foram excluídos pelo dono do celular de propósito. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que você queira ajudar, tá bom? E vamos ao vídeo. O que 99% das pessoas não sabem é que o WhatsApp faz uma cópia secreta das fotos que você envia. Eu também fiquei surpreso quando descobri isso, mas você não consegue acessar essas cópias de dentro do WhatsApp e sim de fora do WhatsApp. E nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso. Perceba que aqui no meu WhatsApp não tem botão para você acessar as fotos que você enviou e foram apagadas, né? Você tem como acessar aquilo que você envia e recebe, mas não foram apagadas. E para encontrar essa lixeira secreta do WhatsApp, você vai na Play Store e baixa um aplicativo chamado Gerenciador de Arquivos. Vamos aqui na Play Store. Já tá aqui na minha busca. Gerenciador de Arquivos. Esse aqui é o aplicativo que você vai precisar baixar e instalar aí no seu smartphone. Gerenciador de Arquivos é um aplicativo que vai te dar total acesso a todas as mídias apagadas do seu WhatsApp. Aqui no meu telefone eu já baixei e instalei o aplicativo. Você percebe que ele me deu aqui na tela a opção de desinstalar o aplicativo ou abrir. Então eu vou estar abrindo esse aplicativo. Mas eu vou voltar lá para a tela inicial. Esse é o aplicativo. Então a gente vai clicar nele depois de dada as permissões do aplicativo que ele vai solicitar. E na primeira opção a gente tem armazenamento principal. A gente vai clicar em armazenamento principal. Aqui em cima, no canto superior direito, tem uma lupazinha. A gente vai clicar nessa lupa e vai estar digitando a palavra WhatsApp. Clica na pesquisa do teclado e ele vai mostrar todos os arquivos daqui do smartphone que estão relacionados com o WhatsApp. Seba aqui que tem um monte de pastas aqui. Eu vou estar escolhendo a pasta imagens. Aqui estão todas as imagens enviadas e recebidas pelo WhatsApp. Porém, para conseguir acessar a todas as imagens apagadas, aquelas secretas que você realmente quer encontrar, a gente precisa vir no canto superior direito. Tem uma setinha para cima. Em cima tem três pontinhos. A gente clica nos três pontinhos. Clica na primeira opção, visualizar. E lá embaixo tem outros, mostrar arquivos ocultos. A gente vai marcar essa caixinha. E quando você marca, aí sim. Agora você tem acesso a tudo. Inclusive, o que foi apagado. Então, fique à vontade aí para usar o aplicativo. Essa é a lixeira secreta do WhatsApp. E é assim que você consegue encontrar todas as fotos do WhatsApp. Também todos os vídeos e todos os áudios que foram apagados do WhatsApp. E é muito simples, não é mesmo? E essa foi uma dica muito útil e gratuita. Então, eu acho que só por isso, já merece um like. Também peço que você se inscreva no canal. E agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Um abraço para você. E até o próximo vídeo.